A gente escolheu quatro pontes como objeto de estudo, essas pontes foram no centro da cidade. A ponta Princesa Isabel, mais afastada assim, a ponta Motoclamo-Bó, mais centrais, ponta Ida Torre e ponta Uderbe. Dentre as pontes estudadas, a Princesa Isabel foi a que recentemente apresentou ter passado por algum tipo de reparo mais recente do que as outras três estudadas. Então nela a gente percebeu algo que foi muito constante também em todas as quatro pontes, que foi a presença de patologias ligadas à infiltração, devido justamente a um descaso que o pessoal tem, o pessoal eu digo assim, engenharia brasileira e tudo mais, com questões dos sistemas de drenagem dessas estruturas. A gente, nessas pontes, a gente quase não viu nenhum sistema de drenagem de tabuleiro, o que para a gente traz uma grande preocupação, porque a maioria das patologias de concreto, elas advêm da umidade. Então se você tem água dentro da sua estrutura, claro que você vai ter uma incidência maior de patologias relacionadas a ela. Dentre essas patologias, a gente pode citar a listiviação e até mesmo a corrosão das armaduras. O principal objetivo desse trabalho é exatamente alertar aos órgãos públicos, à sociedade, da necessidade de se fazerem inspeções e manutenções nas suas obras de arte ao longo do tempo. Quanto mais demorar nessa intervenção, o custo dessa intervenção aumenta. Então se observa, principalmente nos pilares, pilares estacas, um processo de corrosão na cabeça das estacas, na interface com as transversinas. É uma situação que, para mim, já deveria ter sido feita uma intervenção, uma manutenção corretiva nessas cabeças desses pilares. A norma de engenharia indica que a cada cinco anos as obras de artes especiais, que são as pontes e viadutos, devem passar por perícia. Então a gente executa essa perícia a cada cinco anos, com a intenção de verificar qual a necessidade e determinados tipos de serviços em cada uma delas. Essa perícia está acontecendo, esse levantamento, desculpa, está começando a acontecer agora de novo, né? Foi feito em 2013, 2014 e deve ser feito agora em 2018, é isso? Exatamente. Foi feito há cinco anos atrás e estamos com a equipe de cerca de dez engenheiros atuando na cidade do Recife para fazer esse levantamento inicial, onde são apontadas as necessidades e os tipos de cada serviço de manutenção. Sobre essas quatro pontes do estudo, que são as pontes Princesa Isabel, Derbe, Torre e Motocolombol, o que é que a Prefeitura tem de informação sobre essas pontes? Em que estágio está de levantamento, de reforma? No caso das quatro pontes que foram identificadas no estudo, na última perícia que foi realizada pela equipe técnica da Enlurbe, foi identificado que precisariam passar por manutenção e os projetos foram desenvolvidos, tanto da ponte Princesa Isabel quanto da ponte Motocolombol. Diante do montante, do valor da obra, foi encaminhado um pleito para captação de recursos junto ao governo federal, porque isso ultrapassa 25 milhões de reais. Então está na fase de captação de recursos, enquanto que as outras pontes, a ponte da Torre e a ponte do Derbe, estão em fase final de conclusão de projeto e orçamento. De vez em quando aparecem alguns garis, alguns funcionários de limpeza que passam aqui, mas nenhum para fazer alguma reforma, algum reparo. Você acha que se não houver reparo, isso pode acabar se tornando um problema, perigo para a população? Com certeza, porque essa ponte aqui já está há mais de, não sei, uns 50 anos e não passa por nenhum reparo, então pode ser que caia ou caia algum fragmento que danifique a estrutura e, por conseguinte, se caia a ponte, não sei. Aqui é meio desestruturado, porque as pessoas não podem, não tem um acesso legal para as pessoas deficientes e, para a gente, a gente tem que sempre estar desviando dos obstáculos. Tchau, tchau.